A cada início de ano, muitos contribuintes brasileiros se preparam para realizar a Declaração do Imposto de Renda. No entanto, 2023 será mais um ano em que a tabela do imposto segue com defasagem. De acordo com o levantamento realizado em outubro do ano passado pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a Unafisco Nacional, o percentual estimado de defasagem acumulada é de 145,56%. Por isso, aposentados e trabalhadores que possuem salários abaixo de R$ 5 mil vão pagar mais imposto de renda pelo 27º ano seguido. Para o economista e presidente do Conselho Federal de Economia, Paulo Dantas da Costa, a cobrança desse grupo não tem sentido. A Unafisco também aponta que, apesar das atualizações pontuais, sendo a última em 2015, a defasagem da tabela do imposto de renda não apresenta um reajuste integral desde 1996. O levantamento da entidade também mostra que, se corrigida integralmente, contribuintes com salários até R$ 4.675,38 não arcariam com esses tributos. Da Costa reforça que a questão não depende apenas de corrigir a tabela do imposto de renda. Do total que é arrecadado no Brasil, coisa de 56% a 58%, 200% é de tributos indiretos, que incide sobre os bens e serviços. Enquanto que a incidência tributária sobre a renda e sobre o patrimônio das pessoas chega a ser da ordem de 23%, mais ou menos. A grande deformação está no modelo tributário. A correção integral da tabela de imposto de renda também vem sendo utilizada como promessa de campanhas. Em 2018, o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, prometeu reajustes que fizeram parte da proposta da reforma tributária apresentada em 2021, mas que acabou não avançando no texto final, aprovado pelo Senado. O atual presidente Lula, do PT, também prometeu isenção para quem recebe até R$ 5 mil. No entanto, o novo governo ainda não sinalizou quais os planos para a correção da tabela e trata a questão como uma meta de mandato. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandre Figueiredo.